E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Doutor Dedego mais uma vez com vocês. E o recado bem sincero pra vocês é que vocês não podem jogar MW2 sem assistir esse vídeo. De forma alguma. E isso é sério. Vou trazer uma dica aqui que vai ser crucial pra que você consiga jogar sem ser emboscado no jogo. Gente, por conta dessa configuração que eu vou passar pra vocês fazerem no jogo de vocês aí agora, eu consegui matar juntamente com o meu squad, eu tava jogando com aleatórios, né? Joguei apenas duas partidas, mas por conta dessa configuração que o pessoal não fez, a gente conseguiu saber literalmente o que eles estavam fazendo, onde eles estavam e o que eles iriam fazer. Então não joguem antes de fazer essa configuração. É uma coisa simples, eu vou ensinar rapidinho pra vocês aqui. Mas antes, deixa o like aí galera pra dar uma força, se inscreve no canal pra gente alcançar a nossa meta aqui agora de mil inscritos. E bora pro vídeo pra não demorar muito. Primeira coisa, primeira e única coisa. Vão aqui nas configurações. Clica aqui em áudio galera. E simplesmente isso, obrigatoriamente, vocês têm que fazer isso. Se vocês não quiserem morrer igual a ratos. Desçam aqui, vem aqui. Bate papo por proximidade. Galera, desliguem imediatamente isso. O que aconteceu comigo? Nosso squad tava jogando e quando o outro squad chegou perto, tava num prédio perto, simplesmente a gente começou a ouvir a voz do pessoal conversando. Eles falando que, inclusive um tava de alerta vermelho e disse, olha, me olharam da direita. Então gente, desliguem urgentemente antes de vocês começarem a jogar. Porque isso aqui é um Vant 24 horas ativo. A gente ouviu ele dizendo, olha, eu vou por trás. O outro, não, eu vou aqui e tal. A gente ouviu todo o diálogo. E a gente tava numa rua de distância, digamos assim. Eram prédios distantes. Tinha uma rua no meio. Mas dava pra ouvir nitidamente todo o diálogo deles. Então já me agradece aí por essa dica. Antes de começar qualquer partida, configure, desabilite esse bate papo por proximidade. E aí sim, pode conversar com seu squad, com seus amigos aí que tão na partida sem qualquer preocupação. Se esse vídeo te ajudou, eu só te peço que encaminhem pra outras pessoas, pra seus colegas também já assistirem. E também fazerem esses ajustes nas configurações do game dele. Por hora é isso. Tô preparando vários conteúdos e vou soltar gradativamente aqui pra vocês. Fiquem bem, cheira no coração e falou.